É um velho método cultivo. Não é à toa. É por isso que eu frisei, quando eu falei, aquela história do caráter artesanal da produção intelectual e do trabalho intelectual. O nosso sistema funciona parecido com o que as guilds medievais funcionavam. Você queria ser um pintor, o que você fazia? Você entrava lá no ateliê do Rafael, misturava tinta, carregava aquário, virava aprendiz. Esse é o nosso sistema que a gente usa até hoje. É o sistema de orientação, é o sistema do artesão com experiência formar um artesão com menor experiência. E, do meu ponto de vista, este é o modo de funcionar. Com o Google, sem o Google, com o computador, sem o computador. Este é a melhor maneira de funcionar. Na minha opinião, aliás, ele é a única maneira de você produzir, de você produzir, digamos assim, quadros intelectualmente significativos, independentes, críticos, alguém que possa substituir, porque uma das coisas que a gente não consegue provar, que todo mundo acredita, é que a gente vai morrer. Mas que consiga substituir os quadros anteriores. Então, se você perguntar, agora, em compensação do meu ponto de vista, a quantidade de sala, de tempo em sala de aula, aumentou muito em relação ao meu tempo. Se valorizava menos a história, a aula, a aula, a aula, do que se valorizava a conversa. Então, tem uma questão. Em relação ao porteiro, o que eu estava dizendo era o seguinte, tem uma coisa importante nessa concepção de universidade, que aparentemente o Elcio divide comigo. E tem uma coisa importante também nessa história da produção do saber, do trabalho intelectual, e da necessidade de diversidade, da necessidade de emergência, da necessidade de discussão. chama-se autonomia universitária. E a autonomia universitária indica que a gente quer governo, partido político, tudo para fora. E é aí que eu... E aí, essa é uma das questões centrais para que o governador não dê opinião, na minha opinião, não dê opinião sobre nenhum cargo no interior da universidade. Ele continua tendo um imenso de um poder. Ele não precisa ficar tendo opinião sobre reitor para determinar como é que nós vamos funcionar. Ele tem um imenso... E a presidência é república também. Ele não precisa ficar fazendo isso. Ele vai lá na Câmara Legislativa, está certo? E aprova a lei, tira a lei, sobe isso, faz aquilo. Então, providências políticas de controle, está certo? Sem precisar... Porque se você perguntar para algum reitor que foi eleito, adiantou alguma coisa de você ter sido indicado pelo governador, a maior parte deles, eu acho que vai dizer para você, não adiantou nada. Eu não consegui mais dinheiro, eu não consegui nem falar com ele, eles são portugueses, claro. Então, a autonomia universitária é a questão central aí. Não é a representação da questão da população, porque também não representa, né? Mas a questão da autonomia universitária é importante. Isso não significa que nós estamos vaticando. Aqui, a gente faz o que a gente quer, de modo a bom. A gente tem que ser a forma de funcionamento jurídico do país. Infelizmente, inclusive, a USP é campeã de não seguir a lei. Não seguir a lei. E em todos os níveis, né? Todos. Bom, eu acho que a questão que você colocou é muito boa. Eu acho que há, concordo com o Chico de Vaviou na universidade, concordo que há algumas áreas do conhecimento onde o procedimento é estándar e vem de muitos anos. Outras não. Algumas áreas técnicas, elas não prescindem dos desenvolvimentos modernos. A própria física, alguns procedimentos mutaram durante a minha vida. Certamente, a minha vida científica é, já, um pouco longa, né? Mas, são algumas décadas que estão. E, se nós simplesmente ignorarmos aquilo que vem de novo, nós estamos ignorando o próprio desenvolvimento. Uma coisa que você colocou, que é fato, é que o trabalho das fábricas é diferente. A Google não é só uma questão de nós olharmos o Google e termos alguma ideia do que está acontecendo e do que não está acontecendo, mas, também, a forma de produção até econômica mudou. Algumas pessoas ainda falam num jargão que vai há 200 anos atrás. Eu acho que essas pessoas, até nas ciências sociais, elas têm que mudar, porque se o modo de produção mudou, a crítica aos sistemas de produção, crítica ao capitalismo, comunismo, direita, esquerda, elas não se podem fazer mais como antes. E se nós, uma vez, num debate de reitoráveis, um certo diretor disse, bom, nós temos que ser uma torre de cristal. Eu concordo com isso. Nós não somos uma torre de cristal. Porque nós temos uma interação social que também é muito importante. Não é muito importante. Não é só que depender de que nós façamos uma coisa, independente de qualquer outra que ocorre no mundo da natureza. Nós temos que ser realistas. E o mundo gira. Agora, algumas questões, elas continuam as mesmas. Como você forma um estudante, você tem que formar de tal ou tal maneira. Também tem uma parte artesanal nesse processo. Eu considero que há aulas demais. Na verdade, você, um colega meu costumava dizer que você aprende em bibliotecas e em museus. Acho que é um pouco mais do que isso. Mas isso mostra alguma coisa de que a aula, ela tem suas limitações, cansaço, etc. Que não é muito salutar você ficar dentro de uma sala de aula por tanto tempo. Quanto ainda, deixe-me comentar, quanto ao aspecto de... Se nós sabemos eleger, não sabemos eleger. E isso eu concordo com o Tominho, que estou aqui longe de defender a história de reitor como é feita atualmente. Nem atualmente, quatro anos atrás, nem atualmente hoje. E também, já disse mais que um tempo, eleições diretas. Mas, muitas vezes, nós não somos muito inteligentes nas nossas escolas. Então, nós não podemos pensar que nós sabemos o melhor. Porque tem gente ali fora que sabe também muito dos nossos problemas e que podem e devem interferir. Muitas das decisões tomadas por professores aqui, pelos corpos, mas, muitas vezes, até pelos professores, foram absolutamente erradas. Eu citaria duas. Uma que me disseram, muitos anos atrás, que as linhas de metodos que viram para os finais foram os docentes da USP que não deixaram, não sei se isso é verdade. Mas, uma outra coisa que é verdade é que a universidade impede de se ter dois cursos na mesma cidade. Então, foi normal. Mas, era assim. E era assim, dez anos atrás, quando se formou um aluno de Piles, que é um problema absolutamente sem solução, pelo modo como ela foi criada e pelo modo como ela está sempre gerida até. Isso é uma discussão muito mais longa, mas, isso é decorrência de erros e administrações recentes. De modo que, nós temos que atentar para esses fatos, que são absolutamente problemáticos, e temos que atentar para o fato de que nós não sabemos tudo. Isso é legal porque nós aprendemos ou deveríamos aprender como físicos a saber as nossas limitações, de modo geral, como acadêmicos. Nós deveríamos saber, não sabemos tudo. E, em particular, temos que ter a humildade de dizer, uma eleição não é simplesmente levantar a mão, é algo mais geral.